Ai meu Deus, atende, atende. Oi mãe, tudo bem com você? Mãe, olha só, você fecha todas as portas, tá? E chama a polícia, é, melhor chamar a polícia, é que aconteceu um programinha. Pois é, depois da gente brigar, eu escrevi um conto que o personagem matava a mãe. Pois é, aí depois eu fui lanchar, e aí eu vi um vulto, um cara saindo do meu computador e batendo a porta. Eu fiquei preocupada, né? Quando eu fui olhar o computador, a página que eu tinha escrito, né, estava em branco. Ai meu Deus do céu, o conto, enfim, não sei se o conto, o personagem, né, se transformaram numa pessoa e vão matar você, mãe? Bem, é isso, tá? Então você tranca bem que eu tô indo pra aí, e por favor, chama a polícia. Tchau.